A escola iniciou o ano passado uma reforma, só que quando ela iniciou a reforma não teve nenhum pedido de transporte. Aí nos fizeram a solicitação, mas essa solicitação ela já veio quase no final do ano. E nós sentamos junto com o Estado sempre na metade do ano para realizar todo o planejamento, até porque é o município que faz a licitação destas linhas, né? Então a gente tem uma parceria com o Governo de Estado, no qual o Governo de Estado faz um repasse para nós, né? Ele passa R$ 3,00 por KM, né? Para o município. O ano passado nós gastamos R$ 16 milhões com transporte. O Estado ele passou em torno de R$ 3,5 milhões. Então na fatia do bolo é uma fatia bem menor. E aí quando veio essa solicitação eu não tinha mais perna para poder auxiliar. Por quê? O planejamento ele já tinha sido todo executado, nós já tínhamos realizado a licitação. E aí eu não tinha como, né? Nesse momento falar assim, não, a gente vai puxar esses alunos.